Olá, oitavo ano, boas noites. Boa noite, né? Pra mim, porque eu tô gravando essa aula à noite, mas vocês devem estar assistindo de dia, de tarde. O senhor tá com pomada na boca ainda que eu machuquei e tá tudo branquinho. Ó, seguinte, tô falando meio... Vocês sabem que eu não sou assim, né? Porque eu falo... Mas é porque eu tô à noite, eu preciso falar mais baixinho, porque senão, né? Vai que os vizinhos se incomodam, né? E a gente fala tanto disso em filosofia, né? Sobre regras, sobre bom senso, né? Bom, de qualquer forma, a nossa aula vai ser tranquila, porque nós estamos bem firmes nas aulas ao vivo, trazendo o que precisa ser feito, caminhando com o conteúdo certinho. Lembrando que nossas aulas, a partir de agora, nós vamos fazer a chamada online mesmo nas aulas ao vivo, tá? Nós vamos ver quem tá presente, quem tá certinho nas aulas ao vivo, tá bom? Bom, vamos lá. Na aula passada, ao vivo, nós estudamos, e eu falei pra vocês, que... Se for pegar arte em todos os anos, do sexto ao nono, com certeza, com certeza, como professor de arte mesmo, estou desmerecendo os outros assuntos de arte, né? Imagina, eu sou professor de arte, vou desmerecer o assunto de arte. Mas esse que vocês estão vendo aqui é, sem sombra de dúvidas, um dos mais recorrentes em vestibulares, em concursos, e que você vai aprender no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Ah, professor, já que eu vou aprender no primeiro, no segundo, no terceiro, eu vou deixar. Não. Quando você tem uma base aqui, quando você chega lá no terceiro ano, no segundo ano, por exemplo, você vai aprender no segundo, praticamente, tudo de novo de uma forma mais intensa, cada um deles. Mas a apostilha do positivo é fodástica, gente, está muito bem explicado aqui, tá? Só que você vai aprender, talvez, com outro professor, aprender coisas diferentes sobre o assunto. E é um dos assuntos mais recorrentes, que são as vanguardas, né? Europeias, como a gente viu, vimos o significado da palavra vanguarda, vimos por que surgiu na Europa, vimos por que se espalhou por todo o país, por toda a Europa e depois por todo o mundo, quais as inspirações. Vimos, na semana passada, dois grandes movimentos da vanguarda, que foi o falvismo e, depois, o cubismo, que é um dos mais importantes, que todo mundo conhece o Pablo Picasso, né? Vimos a obra lá de Les Demoiselles de Avignon, que é uma rua que eu tive... Ah, eu... Vocês sabem quando eu falo isso, não é por arrogância, não, mas é porque, para um professor de arte chegar perto de obras assim, é fantástico. Eu tive um imenso prazer de ver essa... Uma das obras mais caras, mais bem conceituadas do Pablo Picasso, tá? No Museu de Arte Moderna de Nova York. Chorei, assim, quando eu vi. Igual quando eu vi o Abaporu, que eu contei para vocês. Enfim, um dos grandes representantes do cubismo. Vimos o falvismo, vimos a ideia do falvismo, né? Eu até falei para vocês que eu queria até fazer uma tatuagem da obra mais emblemática do falvismo, que é aquela dança, né? Acho lindo aquilo. Então, a gente viu a ideia do uso das cores fortes, contrastantes, quase que uma coisa infantil, né? Depois vimos o cubismo, que, né, todo mundo sabe, a utilização de figuras geométricas. O Pablo Picasso, que tinha esse amor pela cultura africana, tanto é que as Moselles de Avignon, que na página 10, usa o rosto, são estilo máscaras africanas. Ele tinha grande inspiração com isso. E aqui a gente começa, na página 11, o que vocês vão fazer? Eu vou explicar um pouco, e vocês, terminando essa minha aula, vocês vão fazer a leitura, tá bom? Até a página 13. Então, é bem tranquilo, tá? Na página 11, uma nova vanguarda. Então, veja, nós tivemos na aula ao vivo, semana passada, falando dela. Agora, na aula gravada do futurismo. Não é difícil você entender. Porque futurismo, a palavra é futuro. O que é o futuro? Aquilo que está lá na frente. Então, consequentemente, se a gente aprendeu que o significado de vanguarda é avant-cander, o que está à frente, né? O futurismo vai ser um movimento artístico da vanguarda europeia, que vai trazer coisas do futuro. Então, ele vai ter alguma relação com as coisas do passado, por exemplo, do Renascimento, que era aquela coisa clássica, seguir as regras, aquela coisa rígida e tal. Não, vai ser totalmente o contrário. Se você está falando de futurismo, não vai ser aqui, em 1919, que eles vão falar, vamos voltar a pintar como lá no Renascimento, em 1500. Não, eles estão pensando adiante, entende? Tanto é que as principais características do futurismo, é só vocês lembrarem das máquinas. É o movimento, a velocidade dos carros, a dinâmica acelerada da vida moderna, a correria das pessoas. Então, por exemplo, se eu pegasse e fosse em São Paulo agora, ou em Nova York, lá na Avenida Paulista, em São Paulo, ou na Times Square, Nova York, e sentasse e começasse a ver as pessoas passando de um lado para o outro, porque é uma correria, não sei se você já foi para São Paulo e tal, enfim. Mas é, é um centro nervoso comercial. E eu fosse desenhar isso num quadro, eu desenhar essas pessoas todas embaçadas, vendo o movimento delas andando. Então, assim, a pintura mostra o movimento. Isso tem relação, movimento, dinâmica. Eu pintei pessoas andando de um lado para o outro, nessas duas cidades grandes, entende? Então, tem influência cubista, eles fazem parte, ó, tudo o ismo, né? A gente chama os ismos da vanguarda, das vanguardas europeias. Então, eles tinham relação com o movimento, tá? Isso nas esculturas também. A gente tem a escultura lá no Palácio do... Acho que é no prédio do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília. Uma obra futurista, do futurismo, inspirada no futurismo, que é uma escultura, na verdade. É uma bola gigante, assim, toda que dá ideia de movimento. Você olha, parece que ela é um movimento. As curvas, entende? A própria... O próprio design do Oscar Niemeyer na arquitetura tem inspirações futurísticas. Entendem isso? Então, é isso que trata o futurismo. Aí, logo em seguida, a gente trabalha um outro movimento artístico dentro das vanguardas, que é o abstracionismo. E tem seu grande representante, o Wallace Kandinsky, né? Tem aí no hall das 50 obras de arte mais cara do mundo, tem obra dele. Então, Wallace Kandinsky é o principal. A característica do abstrato, tá muito na invoga, tipo, ah, eu vou comprar uma pintura abstrata. Ah, é aquela que tem uns riscos que a gente não entende. Tá, se você pensar por esse lado, você consegue entender, sim, sobre o abstracionismo. Mas não é que ela não quer dizer nada, né? Sempre quer dizer alguma coisa. Então, o artista, ele não dá nenhuma pista do que ele tá retratando, mas retrata. Então, o que nós vemos são puramente formas, cores. Então, essa que a gente fala de, ah, não representa nada, ah, é tudo rabisco, isso aí é arte concreta, né? Que não tem algo realmente pra ser mostrado. Agora, na arte abstrata, sim. Como, por exemplo, a obra O Violino, aqui, de George Braque, tá bom? Logo em seguida, vocês vão fazer a leitura aqui da Feras Cubinhos e uma Jogada de Marketing. E depois, aqui, a obra de Gustav Klimt, né? Falando de moda, o artista como estilista. Então, obras de estilistas que foram inspiradas em artistas, em pintores, tá? Então, teve artistas modernos também na moda, tá bom? Como o Gustav Klimt, que dedicava aí atenção ao vestuário, tá? Beleza? Por enquanto, é só isso. Nossa próxima aula, continuamos ao vivo. Obrigado, gente.